E aí, João, faz a verdade hoje, João, rapaz. Olha lá, você entrevista lá. Eu subi de Bolsonaro. É, aí é o cara, esse é o cara. O homem anda virado do Souza. É o cão de caçolão. Cadê o cão de caçolão, João? Não vem, não. Ah, miorra. Correu com tia? Aí não, aí é sacanagem. Ah, eu vou encher o saco de Edivaldo. Você vai enfrentar o Embaré também? Não. Uma foto com o grande Magdi. Magdi, esse é o cara, viu? É, isso, óbvio. É? Eu não quero ver ação. Tá maravão, tá maravão. Tá maravão, tá maravão, tá maravão. Cara, o amor. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Que serração brava é essa, cara? Ronaldo! Isso aí! Ô Roberta! Tem mais alguém pra trás? Alguém pra trás? O que? Você quer um bom dia ou um dia bom? Olha o bolsonaro aí, olha o sobrinho de bolsonaro aí! Faz um bom aí pelo oralço! Certo! 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 Não! Tem lama, gente. Cuidado. Vamos, garotinho. Quer ver você não embaralhar. Vamos, garotinho. Você tá atrás. Vamos, garotinho. Todo mundo, pessoal. Vamos saber como é que é aquela parada lá, porque a gente não vai saber nada. Vai lançar o que lá? Agora eu tenho muita. Não sei não, Flávio. Não sei não, cara, milagre. É, deixa aí. Vamos, garotinho. Vamos, Robert. Caralho, Flávio.